Música Muito prazer em revê-la, você está bonita Muito elegante, mas jovem, tão cheia de vida Eu ainda falo de flores, me declão o seu nome Mesmo os meus dedos me traem, e diz ao seu telefone É minha cara, eu mudei minha cara Mas por dentro eu não mudo O sentimento não para, a doença não sara Seu amor ainda é tudo, tudo Daquele momento até hoje esperei em você Daquele maldito momento até hoje só você Eu sei que o culpado de não ter você sou eu E esse medo terrível de amar outra vez É meu Sei não devia dizer, me disse perdoa Bem que eu queria encontrar e sorrir uma boa Mais convenhamos a vida nos faz tão pequenos Nos preparamos pra muito e choramos por menos É minha cara, eu mudei minha cara Mas por dentro eu não mudei minha cara, eu mudei minha cara Até hoje só você Eu sei que o culpado de não ter você Sou eu E esse medo terrível de amar outra vez É meu